Eu acho que tem uma ótima notícia, e aí minha vida está envolvida com Rock in Rio. Rock in Rio está trabalhando marcas com música há 31 anos. Uma parte me surpreendeu como a parte boa de tudo que aconteceu aqui é o mundo está finalmente conectado num mesmo caminho, numa mesma oportunidade. O Brasil já está bastante avançado nesse caminho, de novo, a gente começou isso não necessariamente porque somos melhores que os outros, mas até por necessidade. As marcas fizeram parte da transformação do mercado de live entertainment, de música também no Brasil. Então acho que a gente tem muito para dizer e o que eu senti é que vi pouco Brasil aqui, com tudo que o Brasil faz, tive pena de caramba, como é que se perderam tantas oportunidades e acho que a conversa ainda está um pouco centrada no mundo da publicidade e no mundo da música, ainda pequeno também. Então acho que tem um potencial brutal para crescer. Acho que é muito bom para todos nós que trabalhamos com música como ferramenta de se comunicar, de se relacionar com as pessoas. Um prêmio como esse existir, puxa a nossa voz para cima, dá uma conexão mundial. E de novo, se um mercado grande como os Estados Unidos, que é o grande mercado da música, começou a entender isso, está fazendo parte desse movimento, você vê grande parte das entradas aqui nos Estados Unidos, cara, isso é grande oportunidade de negócio, isso é muito bom para todos nós. Então senti um pouco limitada com os trabalhos que a gente recebeu, mas muita coisa bacana. E que bacana a gente ver que uma coisa que já é tão antiga, a música é absolutamente um diferencial de relacionamentos, de provocar emoções, de passar mensagens. Os artistas são peças de comunicação. Quando a gente fala da Beyoncé, ela é produto, ela é marca, ela é tudo ao mesmo tempo, mas ela é, acima de tudo, uma grande porta-voz de grandes mensagens. E eu acho que o desafio que a Beyoncé comprou, com os desafios que ela está enfrentando, depois de se colocar frente a uma grande causa, por exemplo, nos Estados Unidos, é de reconhecer, por isso a gente reconheceu como Grand Prix. Mas não dá para comparar uma liberdade artística de criação com uma criação focada numa marca que tem muito mais condicionantes. As duas são poderosas e a gente acha que, quem sabe, o festival vai conseguir gerir bem esses dois planetas num único ponto, porque, afinal de contas, tudo é comunicação.